Tchê! E aí, gurizada! Tudo numa boa? Bem, se você é novo aqui no canal, meu nome é Lizzie Bueno, eu sou gaúcha, porém, eu moro nos Emirados Árabes Unidos, na cidade de Abu Dhabi, desde 2009. É, já faz tempo. E hoje eu resolvi fazer esse vlog aqui para comentar um pouquinho sobre o vídeo anterior. Bem, no vídeo. Hoje eu vim passear no Rhin Central Park e resolvi fazer um vlog para conversar contigo aqui e te mostrar como é que é esse parque. Lembra no vídeo anterior que eu falei das coisas que mudaram por aqui? Bom, uma das coisas foi isso. Áreas externas, parques e graças a Deus esse aqui ainda é de graça, até mesmo estacionamento. Então, ele ainda tem obras, mas ele é lindíssimo. E eu resolvi te trazer junto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas outras coisas que eu comecei a lembrar depois que eu fiz o vídeo que mudaram por aqui. É, muita coisa mudou e como você está vivendo por aqui, acaba que não te dá conta das coisas que mudaram. Então, olha só este lugar. Ele tem um rio muito legal que é para te caminhar. E ele tem mapas, vou te mostrar aqui, ó. Então, diz, essa é a ilha, Ring Island, onde eu estou agora. E ele tem caminhos para passear, tem banheiros bem cuidados, bem limpos. Tem uns food trucks, aqueles caminhões de comida também, pelo parque. E eu estou aqui do lado do rio, mas também tem uma praia. Eu vou te levar lá já, já. E eu estou aqui do lado do rio. E eu estou aqui do lado do rio. Bem, e depois que eu gravei o vídeo anterior falando de coisas que mudaram por aqui, eu me dei conta de uma coisa que mudou e muito, que são os produtos disponíveis. Antigamente, a gente tinha que ir para o Brasil e trazer uma mala cheia de comida, ou então pedir para amigos trazerem. E hoje é muito fácil de achar por aqui, em qualquer supermercado, no Lulu, no Carrefour ou nos outros menores que tem. Farinha de mandioca, café, feijão. Bom, inúmeros produtos que antes não tinha. E em Dubai é mais fácil até, porque as pessoas, não sei, tem uma rotatividade maior. E agora eu fiquei sabendo que tem um mercadinho vendendo os produtos brasileiros. Lá, então é mais fácil que ir em Abu Dhabi. Mas, é o futuro, né? As coisas vão melhorando ainda bem. E as pessoas que ficam saudosas de coisas da sua cidade, lá do Brasil. Então, acabam encontrando realmente por aqui. Bom, eu espero que você tenha curtido e deixado o seu joinha nesse vídeo. Muito obrigada por ter assistido por aqui. Não esqueça de compartilhar e me ajudar. Até o final do ano de 2019, eu quero fechar 500 inscritos. Gente, falta o quê? 3, 4 dias? Me ajuda, vamos lá! Manda para os seus amigos esse vídeo ou um outro que você acha mais interessante para ele. Pede para ele se inscrever no meu canal. Você sabia que eu andei olhando? Assim, eu faço esses vídeos porque eu gosto, né? Só para conversar contigo. E é uma diversão para mim, é um jeito de falar com mais pessoas. E bisbilhotando no YouTube, sai tio, sai tio, não pode passar, não pode passar, não pode passar, não pode passar. Vai, moço! E sabe, bisbilhotando no YouTube, eu descobri que 80% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritas. Gente, como assim? Tchê, faz favor, inscreve aí, não gasta tempo, não paga dinheiro nenhum, é de graça. Te inscreve e me ajuda! Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Ah, tem uma coisa muito importante que ainda não é fácil de achar por aqui. Erva chimarrão. Gente, gaúcho sofre aqui porque a gente não acha erva chimarrão. Então, se você estiver vindo aqui para Abu Dhabi, vem me visitar e me traz um pacotinho de erva chimarrão, por favor. Agradeço. Tchau! 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 Tchau!